Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Carla Albuquerque, estou aqui hoje com a nossa querida, maravilhosa perita, a doutora Alessandra Moraes. Seja muito bem-vinda, doutora Alessandra. Obrigada, Carla. Um prazer estar aqui com você hoje. E é isso, gente. Muitas pessoas estavam dizendo, estou com saudades da Carla. A Carla está aqui de volta. Estávamos aí todos mergulhados naquele caso do Discord, que ainda não acabou não, gente. Ainda tem muita água que vai rolar por debaixo dessa ponte, mas a gente tem muito trabalho aqui para fazer também, muitos programas. Enfim, e vamos trazer hoje para vocês um caso muito triste, um caso, mais um desses casos devastadores. Infelizmente, um caso que findou com a vida dessa jovem moça de 26 anos, a Wanderleia Stephanie Leite, ela que era ali da região de Barbacena, em Minas Gerais, teve uma morte bastante cruel, perversa. O corpo da Wanderleia foi encontrado em um sítio, nessa região ali de Barbacena, com partes do seu corpo amarradas. Ela estava escalpelada, gente. A doutora Alessandra vai explicar isso melhor, mas ela estava sem essa parte aqui do cabelo. Ela não tinha cabelo e estava sem o rosto. Vale lembrar que esse sítio é da família do namorado da Wanderleia. A polícia resolveu deixar o nome dele ainda em sigilo. Então, nós só temos as siglas, que é DSV. Esse rapaz de 27 anos, o que nos foi informado, que ele é comerciante. E ele trouxe a seguinte informação, que a Wanderleia teria sido morta por cachorros. Eu acho que ele deve ter assistido aquele programa que envolve o ex-goleiro Bruno, nosso ex-goleiro da seleção, onde também se aventou a possibilidade da Elisa Samúdio ter sido morta e ter sido jogada para os cachorros comer. Uma versão completamente absurda, uma versão sem pé nem cabeça. Mas o que a gente vai te dizer é que essa versão também que foi trazida por ele, também não tem pé nem cabeça. Porque cachorro comer cabelo, a gente já até ouviu que pessoas que passam mal, pessoas que têm mal súbito, então até o próprio animal de estimação, na tentativa de fazer a pessoa acordar, então começa a lamber, a pessoa não responde, ele vai e começa a morder pontas. Mas aí pode tirar um pedaço de um nariz, talvez um dedo, mas comer toda a carne do rosto de uma pessoa é de uma violência ímpar. O que demonstra ali uma cena de crime com bastante ódio, muita perversão. E vale lembrar que essa moça, quando foi encontrada, tinha vários hematomas, várias marcas, esse namorado dela também diz que eles entraram numa briga dentro do carro e que ela teria avançado na direção e ele teria mordido o braço dela. Gente, para uma pessoa morder a outra, não é, doutora Alessandra, não é pouca coisa, não. É muita raiva, é muita violência, porque, no mínimo, se dentro de um carro a conversa não vai bem, você para o carro e fala, olha, vamos encerrar a conversa aqui, eu vou te deixar na sua casa, não é isso. Você sai mordendo. Sim, o que a gente percebe é que nessa narrativa dessa briga no carro, ela é plausível e, inclusive, corrobora com a situação de uma relação violenta. Essa explosão, muitas vezes, é até a própria vítima que inicia uma briga justamente por causa desse ciclo da violência. Ela não aguenta mais tanta pressão, ela não aguenta mais tanta insegurança, mas, independente de qual dos dois teriam começado a briga, se mostra uma extrema violência. É um relacionamento violento e não tem justificativa para que ele tivesse amordido. A segunda explicação que é dada pelo acusado, que os cães teriam comido o rosto e o cabelo, a gente tem aí algumas coisas que a gente pode considerar. Primeiro, se esses cães se alimentaram ali do corpo da vítima depois que ela estava morta, o IML vai pegar. Porque tem como a gente saber se essas lesões foram feitas em vida ou pós-mortem. Quando ocorre uma lesão em vida, automaticamente, a gente tem processos de coagulação, essa junção das plaquetas para estancar o sangue. O corpo, ele começa a se refazer imediatamente. Se a pessoa sofre lesões pós-mortem, a gente não tem esse tipo de reação vital. É o que os médicos chamam de reação vital. E isso fica muito nítido, principalmente quando o cadáver é encontrado assim rapidamente, foi logo no dia seguinte. A segunda questão que eu tenho é que cachorro é esse que amarrou os braços da vítima e constringiu o pescoço com o cinto? O superbolt. Deve ser, né? Porque é tão absurda essa versão. Como é que uma pessoa, ela no mínimo, doutora Alessandra, deve achar que a polícia é idiota. Um cachorro amarrar uma vítima. Um cachorro não vai amarrar uma vítima. E doutora Alessandra, se fosse uma fera, uma super fera, um desses cachorros que são muito agressivos, ele não vai comer cabelo, nem porco. A gente uma vez fez uma pesquisa até os porcos mais selvagens, eles comem carne humana. Isso é uma realidade. mas eles não comem cabelo, eles não comem dente, eles dificilmente vão comer unhas, tem algumas partes do corpo humano que nem esse porco, vamos dizer assim, comeria. Agora, o cachorro comer cabelo, porque assim, né? E quando a gente fala o que você muito bem falou, é uma mordida. Então, digamos que o cachorro tivesse mordido, porque nós temos relatos, sim, de animais domésticos, até na tentativa, né, de uma pessoa que, enfim, passou mal, desmaiou, tentar acordar aquela pessoa, ele começa a, tipo, lamber e depois da lambida ele vai pra mordida pra ver se a pessoa acorda, né? Tipo, tem alguma reação. E às vezes pode chegar a machucar. Mas ele vai nessas pontas, é o nariz, a orelha. Exatamente. Ele não vai pegar olho. Se a gente for pensar em alguns roedores, também. Normalmente é por extremidades. E vai ficar a marda, a maca da mordida. Fica, fica as macas. Eu já atendi homicídios causados por matilhas de cães, né, em algumas regiões aqui de São Paulo que tem muito mata, né, e algumas pessoas, foi naquela época que as pessoas começaram a abandonar pitbulls, esses animais acabaram formando matilhas e famintos chegaram a matar algumas pessoas, tá? Isso não tá acontecendo mais, o centro de zoonose entrou, conseguiu capturar esses animais, importante dizer também que esses animais eles não são mais sacrificados, né, nós temos uma lei pra isso, mas de qualquer forma as lesões são muito características, lesões de mordida, né, a gente tem vários furinhos, né, são ferimentos pérfuro contusos, né, parece até como se fossem pequenos tirinhos, né, então, são múltiplas mordidas, às vezes a gente vê acidentes com crianças, que a criança morre por ação de um cão, é muito diferente disso, tá? É muito diferente de uma pessoa amarrada, desfigurada e com uma constrição no pescoço. É, e tem essa questão, né, a gente não tem ainda essas imagens, porque, enfim, existe ainda uma investigação policial, né, toda a investigação, ela é sigilosa, ela precisa terminar por questões, inclusive, né, do próprio trabalho policial, pra que não, não, não tenhamos, nenhuma surpresa de um agente externo que possa atrapalhar durante o curso ali da investigação policial, por isso que ela precisa se manter de forma sigilosa. Mas, as informações que nós recebemos, né, da autoridade policial é que, é praticamente como se fosse um escalpo, ou seja, como se a parte do rosto da vítima tivesse sido arrancada, ou seja, isso seria feito possivelmente por um objeto cortante e ele teria puxado, é isso? Rebatido, né? É, não é muito simples de você rebater os tecidos do crânio, né, a gente tem uma série de ligamentos aí entre o epitélio e os ossos que mantêm toda a nossa estrutura do lugar, mas se realmente aconteceu isso, a gente percebe uma intencionalidade, a intenção de desfigurar, de destruir aquela existência, de aniquilar aquela pessoa, é isso que esse tipo de agressão me mostra, né, o que a gente encontra também muitas vezes é na tentativa do agressor impedir a identificação do corpo, aí ele corta as extremidades, às vezes os dedos, às vezes ele destrói o rosto para que a pessoa não seja reconhecida, tá, mas nós não temos informação se as impressões digitais dela foram prejudicadas, né, até porque ela estava ali numa área muito próxima da onde eles frequentavam, a propriedade era da família do suspeito, né, normalmente quando a gente encontra esses crimes em que há a intenção de que a pessoa não seja identificada, esse corpo é colocado num lugar distante, né, muitas vezes ele é enterrado, algumas vezes ele é deixado no tempo para que a fauna cadavérica faça ali o seu trabalho, né, os insetos, as moscas, os besouros, etc, muitas vezes é jogado em copos de água, represa, rio, mar, etc, né, então, considerando tudo isso, o que parece é que o que motivou essa questão de desfigurar a vítima é realmente a vontade de aniquilação, de uma violência extrema, de uma agressividade descontrolada. É, isso é muito importante, né, porque é uma questão muito particular dessas vítimas que sofrem violência, né, que estão nesse ciclo de violência. E o que é mais triste é que na grande maioria das vezes os seus agressores tentam modificar essa narrativa, ou seja, não, foi ela que me agrediu, ela que é culpada, praticamente ela é culpada de... Ela provocou a fúria. Exatamente, de ter sido morta. Então, assim, já existiu uma agressão dentro do veículo, né, porque ele, inclusive, conta essa versão, que nós não sabemos se ela é completamente verdadeira, mas essa moça é encontrada com marcas de mordida no braço, ele diz que isso aconteceu dentro do carro, depois ele relata que eles continuaram brigando noite adentro, e que, inclusive, ele teria querido ir para uma casa de uma amiga e ela ali estaria o impedindo, como, né, querendo criar toda uma cena, uma situação de que ela é uma mulher descontrolada, que ela é uma mulher que estava provocando toda essa situação da própria agressão contra ela, inclusive, como se ela fosse culpada da morte dela. É impressionante, sabe, e é triste, porque, mais uma vez, né, o agressor tenta tirar a sua responsabilidade. A responsabilidade é inteira dele. Ele a conduziu. para uma propriedade que era da família dele, ou seja, que também é propriedade dele. Ela estava lá, nós não sabemos em que condição, né, qual a condição emocional, porque a gente está falando da violência física que foi encontrada nessa moça. A gente não sabe qual é a violência emocional, a violência psicológica que essa mulher já vinha passando. O que que levou, né, porque, assim, quando a gente chega nesse, vamos dizer, no ápice, que, infelizmente, é a morte da Wanderleia, e ela não, para mim, ela não morreu, não foi uma morte simples, deve ter sido uma morte um tanto quanto drástica, violenta, porque ela tinha um cinto no pescoço, ela estava imobilizada, ou seja, perverso. Essa explosão durou horas. Não, ela não tem, ela não... Essa crise de violência durou horas. Ela não teve como se defender. Sim. Você imagina uma pessoa toda amarrada, ela foi, possivelmente, enforcada, e depois desfigurada. E é sempre assim, o agressor, quando tem ódio da vítima, principalmente, se a vítima for mulher, é o rosto, é desfigurar o rosto dela. Até porque a Wanderleia é uma mulher bastante bonita. Você imagina para a família dessa moça a agressão de receber esse corpo todo desfigurado. E ele não é culpado de nada, gente. Ele não é culpado, ele não sabia de nada. Cachorros amarraram a Wanderleia. E assim, e o que é mais triste é que tudo nos indica que já era uma relação violenta. Então, essa relação passou por ciclos de violência, reconciliação, violência, reconciliação, tensão, por diversas vezes até chegar nisso. Não foi a primeira vez. Eu aposto com você, Carla, que não foi a primeira violência física, que a violência psicológica era uma constante. Porque a cada ciclo da violência, a violência se torna mais forte, se torna mais grave, até chegar no ponto da pessoa ser morta de uma forma cruel e perversa. Então, não foi só o sofrimento no homicídio, na asfixia, na possível asfixia, no espancamento. Foi durante todo o período que se deu essa relação, foi uma relação sofrida psicologicamente. As agressões, elas não começam no extremo, elas começam na agressão psicológica, no gaslighting, no tratamento de silêncio, na humilhação, na manipulação, e vai se tornando cada vez mais grave. Quanto mais grave a agressão nesse ciclo, maior a compensação. Então, muitas vezes, a vítima fica presa nesse jogo psicológico e ela não consegue sair. A vítima nem consegue perceber que ela está fazendo parte desse ciclo. Por isso que é importante a gente falar cada vez mais, cada vez dar mais detalhes do ciclo da violência, para que as pessoas que estão de fora consigam perceber e tentar ajudar essa vítima. Porque a pessoa precisa de ajuda. Sim, inclusive a própria vítima, as próprias vítimas. Porque as mulheres que estão nesse ciclo de violência, o ápice, vamos dizer, o momento trágico final, é o feminicídio. É muito triste. Então, se a gente não interromper esse ciclo, se nós não ajudarmos essas mulheres, se nós não ajudarmos essas famílias. Porque é muito difícil, né? A gente tem uma mania muito simplista. Ah, larga dele. Quem está de fora consegue enxergar. Mas quem está dentro daquela situação, quem está envolvida naquele universo, tem mais dificuldade. Essa pessoa precisa de ajuda. Porque o próprio agressor, gente, ele é muito manipulador. ele fala, não, me perdoa, eu não vou fazer isso nunca mais. Aí a pessoa fica de coração partido, não, ele me pediu desculpas, ele vai mudar. É a fase da Lua de Mel, é a fase mais traiçoeira. É, ele vai mudar, ele gosta de mim, acho que foi só uma fase. Não, ele não vai mudar. Ele vai piorar, ele vai aumentar, ele vai escalar a violência. E ele, infelizmente, esses homens, esses predadores, esses agressores, não enxergam a mulher como uma mulher. A mulher é um objeto. E como objeto, o objeto não pode incomodar o dono do objeto. Porque o que você faz quando um objeto está te incomodando? Você joga fora, você se desfaz, você modifica, você quebra ele. Então, é mais ou menos a mesma mentalidade. Isso está me incomodando, ela me irrita, ela vê, então eu vou bater, eu vou fazer, eu vou acontecer. e a violência, a gente já escutou isso aqui muitas vezes do professor Christian, ela tende a ir num crescente. Sim. Porque o agressor, ele faz, nada acontece com ele, então ele entende, opa, eu posso dar mais um passinho aqui. Nada acontece, ele vai, né, se arvorando, ele vai crescendo, 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 até na hora que ninguém segura mais. Sim. E aí, é quando ele acha, eu posso fazer tudo. Não, não, você não pode. E digo mais, se fizer, vai ser preso. E novamente, a punição para agressores, graças a Deus, tem sido muito bem aplicada. E eu falo, vou repetir um milhão de vezes, o sistema carcerário não gosta desse tipo de criminoso. e repetimos aqui, não é um desejo nosso, não é um achismo, isso é uma realidade lá, gente. Ele não é esse tipo de criminoso que é bem aceito, ali dentro, junto dos outros presos. É de uma covardia, é uma pessoa covarde. eu te amarro, eu te sufoco, eu te esgano, e ainda, sabe-se lá, porque a gente ainda não tem essas informações, como é que foi feita a retirada desse cabelo, dessa pele do rosto, a gente não sabe em que situação estava essa moça. se existe fratura, se não existe, se ela ainda estava viva, se ela estava consciente, a gente não sabe. A gente está falando do feminicídio, especificamente, porque a esmagadora maioria das vítimas são mulheres que sofrem nas mãos de seus agressores homens. Mas também é importante a gente falar, Carla, que também existem mulheres violentas, e que essas relações violentas, esse ciclo da violência, ela pode acontecer de mulheres contra homens, que é a minoria, mas ele existe, e não só nas relações heterossexuais. A gente está vendo uma escalada também nas relações homoafetivas. Agora, eu não sei se está tendo uma escalada da violência nessas relações homoafetivas, ou se as pessoas estão com coragem para denunciar. Sim, eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que as pessoas estão denunciando mais, porque, existia uma cifra oculta de pessoas que não relatavam isso para a autoridade policial, mas, assim, é uma realidade, doutora Alessandra, e a gente acabou de receber as estatísticas do Fórum Brasileiro de Segurança, o número de feminicídios e de violência contra a mulher cresceu de uma forma assustadora. É assustador. Então, realmente, nós precisamos de leis fortes, medidas que sejam importantes para preservar essas mulheres. Homens morrem? Morrem também. Na mão de mulheres, uma pequeníssima quantidade de homens. porque, quando a gente entende a questão do próprio homicídio, ele acaba sendo de homem para homem. Estatisticamente, sim. Os homicidas, na grande maioria das vezes, na sua grande estatística, são homens, não são mulheres que são homicidas. Existem mulheres homicidas? Opa, se existem, nós já trouxemos aqui vários casos no canal, mas é bem inferior à relação dos homens. Na verdade, acaba sendo a exceção. Então, a gente não pode desqualificar uma regra por conta das exceções. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de oratória, com a desconstrução de argumentos fortes, porque existem pessoas que tentam fazer isso. Pegam a exceção para invalidar a regra, quando não é assim que funciona. E a gente tem aqui, doutora Alessandra, a gente vai chamar a doutora Sheila Galvão, que é advogada da família da Wanderleia, e o Pedro Henrique Martins, que é o irmão. Desculpa, é a doutora Letícia Carvalhais. Tem duas, tem a doutora Sheila também, mas quem está com a gente é a doutora Letícia Carvalhais. E a gente vai chamá-la para conversar um pouquinho aqui com a gente. Quero agradecer a presença da doutora Letícia, do Pedro. Vocês me escutam? Doutora Letícia, Pedro, como estão? Olá, boa tarde. Escutamos sim. Estamos bem. Eu é que não escuto eles. Tudo bem, mas se eles estão escutando, é muito bom. Antes de mais nada, Pedro, eu queria aqui dizer que eu fico profundamente triste, sabe? Queria, sabe, poder te dar um abraço, poder dizer o quanto nós sentimos pelo que aconteceu com a sua irmã. É muito triste o que fizeram com a sua irmã. O que foi feito com a sua irmã. E saiba aqui que você está entre amigos. Viu? Eu sei que nesse momento não tem palavra de consolo. É muito difícil. É muito, muito difícil, porque a sua irmã era uma moça cheia de vida, tinha um futuro pela frente, um futuro brilhante, e infelizmente acabou sendo morta pela violência do seu próprio parceiro. Mas sinta-se abraçado. Não só por mim, mas por todas as pessoas que estão aqui conosco, por todas as pessoas que estão assistindo, viu? Você tem aqui um apoio muito grande, Pedro. Obrigada. E, doutora Letícia, seja muito bem-vinda. Que bom que você está cuidando aí dessa família. Eu acho que é muito importante. É um crime, mais um crime bárbaro contra mulheres, né, doutora Letícia? Sim. Nesse momento, a nossa principal preocupação é justamente com a família mesmo, que precisa de amparo, precisa de cuidado nesse momento tão difícil. Muito difícil, muito difícil. E, doutora Letícia, conta um pouquinho para a gente, né, o que que vocês esperam, né, como é que está sendo o processo aí da investigação? Então, o inquérito policial é de extrema importância, né, para a elucidação desses fatos. Porque é através das provas que vão ser obtidas no inquérito que a gente vai conseguir elucidar esse caso. Só que é um caso muito complexo, um crime muito bárbaro, né? Então, a Polícia Civil aqui de Amarcena vem fazendo um trabalho brilhante. Só que grande parte desse inquérito, ele corre em sigilo, né? Respeitando o que está lá. Porque no artigo 20 do Código de Processo Penal fala sobre a necessidade do sigilo de determinados atos da investigação. Então, nesse momento, a gente tem amparado mais a família, a gente está sempre na delegacia, acompanhando os andamentos, os atos, mas a gente está respeitando muito o trabalho deles, porque o nosso intuito é não atrapalhar o trabalho deles, né? Porque num caso dessa proporção, acaba saindo muita notícia falsa, muita coisa que não é verdade. Então, a gente está sempre com muita cautela para não prejudicar a investigação. Você tem toda a razão, doutora Letícia. Isso é muito importante. A gente falava aqui logo no começo da questão da necessidade do sigilo para que as investigações possam correr de uma maneira bastante tranquila, né? A gente está aqui até com a presença da doutora Alessandra, que é perita, né? Que faz um trabalho muito grande junto, né? Da autoridade policial para, inclusive, poder esclarecer, né? Essas, vamos dizer, esses fatos que vão aparecendo, que vão surgindo e que para poder tentar trazer o imbróglio aí para dentro do processo e atrapalhar a condução. Então, a perícia ela é fundamental principalmente nesse caso, né? Que o agressor tenta dizer que não foi ele, ele não fez absolutamente nada, né? Tenta jogar a culpa inclusive em cachorros e a gente estava até conversando aqui com a doutora Alessandra que ela explicou que os cachorros não vão fazer isso, né? Acho que ele andou vendo o material aí do... da época, né? do goleiro Bruno e acho que ele se inspirou nos absurdos só que ele não estudou direito eu estava até conversando aqui com a doutora Letícia que essa tese veio por água abaixo, né? Aquela história toda que ela teria, enfim, desaparecido porque cachorros teriam comido ela mas, assim, é muito importante a gente aguardar que a investigação seja concluída correto, doutora Alessandra? Correto Nesse momento o papel da perícia é levantar todos os elementos materiais o acusado vai poder dizer o que ele quiser contra as provas científicas não há argumentos é essa a grande questão e eu tenho certeza que os peritos aí de Barbacena estão fazendo um trabalho brilhante e que a delegada também ela está conduzindo todo o inquérito está ali em contato com os peritos justamente para trazer um conjunto robusto de provas para esclarecer o caso e levar o possível agressor para a cadeia Exatamente Agora, sabe o que é muito importante, Pedro? A gente honrar a memória da sua irmã da Wanderleia Então, assim se você pudesse contar um pouquinho porque a gente sabe que ela era uma contadora ela trabalhava com contabilidade tinha 26 anos mas conta quem era a Wanderleia para o Pedro para a família de vocês Então, a gente pode falar assim que ela era uma pessoa muito feliz muito alegre ela era nossa o carinho que ela tinha com nós dos familiares dela ela quase é minha segunda mãe meu pai até pegava no pé dela e falava assim nossa, você está muito rígida com o Pedro mas ela falava sempre não, ele tem que focar nos estudos dele ele tem muito futuro ele é muito inteligente ele é muito sábio então, a nossa relação era sempre assim muito carinho muito afeto muito amor envolvido sabe mas a gente era muito carinhoso um com o outro e o serviço dela a gente não tem nem o que dizer porque a gente recebeu um carinho enorme dos amigos de trabalho dela que foi no velório no caso eles chegaram lá muito comovidos falando assim nossa não estou acreditando o que está acontecendo com a nossa estética e ela era uma filha para nós porque ela era a mais novinha lá do grupo de funcionários então todos se acolhiam ela como filha então ela era muito querida o patrão dela muito carinhoso com ela também falava assim a gente está sem acreditar até agora que essa barbaridade foi acontecer justo com ela mas assim ela era uma pessoa muito cheia de amizades nunca teve inimizade com ninguém muito querida onde ela chegava o sorriso dela encantava qualquer um porque ela era muito linda igual vocês falaram que esses crimes acontecem sempre com garotas muito lindas e a minha irmã era linda linda e até isso eles conseguiram tirar dela o sorriso dela aquele rosto lindo aquele cabelo dela muito encantador sabe e a gente sabia dessa tamanha crueldade que foi feita com ela e na hora que a gente viu foi fazer o reconhecimento do corpo a gente viu aquela cena de nossa foi muito muito chocante porque eles conseguiram tirar aquele sorriso lindo dela aquele olhar dela o cabelo dela que era nossa ela tinha um xodó com aquele cabelo dela nossa e saber que foi tirado de nós mas olha Pedro esse sorriso da sua irmã eles nunca vão tirar de dentro de vocês viu por mais cruel que essa pessoa seja essa irmã sua né que é filha do seu pai da sua mãe eles não tiram eles não tiram essa eles são cruéis sabe essa pessoa é cruel essa pessoa é perversa sádica né porque é de um sadismo fazer tudo o que fizeram é difícil até poder falar isso pra você você é o irmão dela mas é importante que você saiba que ela vai viver dentro de vocês sabe esse sorriso cabelo alegria sabe isso eles não vão tirar de vocês isso não tira de jeito nenhum agora deixa eu lhe fazer uma pergunta meu querido ela ela já estava há muito tempo com esse rapaz? então o relacionamento deles era muito assim tinha os altos e baixos ele já estava em namoro dois anos dois anos e meio em média então assim durante esses dois anos o primeiro ano foi aquela maravilha tudo perfeito aí no decorrer disso foi vindo aquele 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 término sabe aí ficava uns dois, três dias com aquele término aí ela ia e voltava ela falou ah eu voltei com ele porque eu amo ele entendeu ela falou assim eu amo ele porque a gente passa tantos momentos juntos aí tá a gente falou assim não, tá bom se você acha que está certo continua né aí passava assim uns dois meses acontecia a mesma coisa eles iam terminar aí chegou um momento que nós familiares dela eu, meu pai minha mãe chegou um certo ponto que nós falávamos com ela assim ó se você terminar novamente a gente não vai aceitar ele aqui em casa porque isso aí já tá virando uma palhaçada entendeu isso não é normal e ela fala assim não, tá bem eu não vou fazer isso mais vai acontecer de novo aí o que que acontece aí terminaram de novo aí acho que ficaram quase uma semana aí meu pai minha mãe falou só a gente não vai aceitar ele aqui e se você quiser namorar com ele voltar com ele você volta mas aqui a gente não aceita determinado dia volta ele lá em casa com ela com a cara de cinto entendeu como se nada tivesse acontecido e voltou a rotina normalmente aí foi até acontecer essa barbaridade toda aí sim e Pedro como que ele tratava sua família vocês ele era uma pessoa distante fria ou ele tentava ser uma pessoa legal ali pelo menos aparentava ser uma pessoa legal ali com a sua família então ele sempre demonstrava muito aquela pessoa que tenta ganhar todo mundo na conversa uma lábia vamos supor ele tinha muita lábia porque todo mundo falava assim nossa o Daniel é gente boa conversador bacana ele chegava todo mundo que ele via ele abraçava entendeu tentava ganhar aquela pessoa na lábia literalmente porque eu falei porque ele tem muita lábia é aquele famoso malandro que chega em qualquer lugar faz amizade com todo mundo entendeu então o nós era assim ele demonstrava muito carinho muito próximo mas felizmente é aquela duas caras né e vocês sabem vocês tem conhecimento se ele teve outros relacionamentos se eram relacionamentos também assim explosivos agressivos ou a sua irmã nunca falou nada pra vocês não ele já comentou sim que ele havia tido outros relacionamentos e consequentemente não duraram e aconteceram as mesmas coisas os mesmos casos de ciúmes entendeu e ternos excessivos muito corriqueiramente assim terminavam e voltavam mas ele chegava ao ponto de falar que teve alguma agressão física ou moral ou mental nunca falou entendi e aí Pedro até queria que a gente tenha aqui uma super perita né uma fera uma das melhores viu da polícia técnico-científica aqui de São Paulo eu gosto muito dela e eu sei que muitas dúvidas estão aí na sua cabeça né e se você quer fazer alguma pergunta pra doutora Alessandra pra que ela possa te ajudar que ela possa esclarecer ou que tenha alguma desinformação que está sendo falada pra que ela possa elucidar né pra que as pessoas não saiam repetindo né notícias falsas e mentiras porque a gente precisa inclusive encerrar o ciclo de mentiras inclusive pra preservar a memória da sua irmã então no momento a gente está confiando excepcionalmente no trabalho da perícia né porque a gente fica ouvindo conversas externas aí cada hora chega uma controvérsia fala de uma coisa fala de outra então a gente está evitando o máximo pegar essas informações pra pegar pra gente pra tomar como vamos pôr assim decisão final então no momento a gente aguarda o resultado da perícia pra eles elucidarem ao pé da letra o que aconteceu e tudo mais mas assim uma questão um ponto que eu deixo aqui uma incógnita né pra gente tentar resolver é o seguinte que a história do cachorro ter feito isso ter desfigurado o rosto e tal eu acredito que o cachorro não teria não teria a capacidade de amarrar uma pessoa entendeu de fazer aquele ato de barbaridade igual no no fisionomia do rosto dela não tem marcas de mordida de cachorro aquilo foi objeto importante entendeu aí a gente deixa um ponto aqui pra tentar fazer efeito porque essa história do cachorro não está bem contada realmente essa história do cachorro ela não faz muito sentido né agora você ainda me traz uma uma informação de que tem um ferimento causado por um instrumento cortante quando a gente tem mordidas a gente tem arrancamentos de tecido né e são muito diferentes o perito chega no local bate o olho e ele percebe o que está acontecendo a gente sabe se foi uma faca um misturi uma tesoura alguma coisa assim a gente percebe o legista ainda mais né e aí na região de Barbacena do interior nós temos excelentes peritos excelentes legistas inclusive eu conheço um pessoal do interior vai no vai eles estão aqui e são maravilhosos de extrema competência extrema dedicação então eu tenho certeza que eles vão sim trazer todas essas respostas que são necessárias pra elucidar o que aconteceu de uma forma clara de uma forma coerente de uma forma irrefutável sim e acredito também que todas essas vamos dizer essas teorias essas ficções que vão sendo criadas cachorro vão aparecer várias viu Pedro infelizmente é um processo bem difícil pra família de vocês mas eu tenho certeza que a doutora Letícia vai ajudá-los e vocês precisam se manter firmes porque todo mundo adora uma teoria da conspiração ela é mais interessante sabe do que dizer o seguinte não esse aqui é um homem ruim mal e perverso que matou a minha irmã então inventa isso inventa aquilo porque já fica nossa então tem cachorros vamos investigar e tem não tem nada gente não tem cachorro não tem cachorro não tem urubu não tem tem uma pessoa ruim do outro lado uma pessoa mal uma pessoa perversa é isso o que esse agressor fez com a sua irmã é de um sadismo ímpar ímpar porque ao mesmo tempo que ele né ele acabou com a vida da sua irmã ele acabou com aquilo que você muito bem falou ele acabou com o sorriso dela é um homem que quer destruir exatamente a figura da mulher né aquilo que eu tinha de melhor a felicidade não bastava só matar entende e o que essas pessoas não entendem também doutora Alessandra é que não é só a irmã do Pedro que eles né matam né é tudo uma família inclusive a própria família dele né então assim são muitas pessoas envolvidas é de um egoísmo né ímpar uma pessoa uma pessoa que comete essa atrocidade porque isso é uma atrocidade é um bizarrismo agora eu vou fazer uma pergunta aqui pra doutora Letícia doutora Letícia a gente ficou sabendo que ele ele está preso no momento o que que aconteceu ele está numa cautelar o que que o que que aconteceu com o agressor nesse momento então a gente também ficou sabendo dessa prisão através das notícias daqui da nossa cidade porque eu e o Pedro inclusive acabamos de sair da delegacia mas como eles estão trabalhando muito nesse inquérito a gente não conseguiu ter acesso a ele nesse momento durante antes dessa entrevista pra poder passar informações mais claras mas a gente começou com a delegada doutora Amanda que está fazendo assim um papel que a gente não tem nem palavras do tanto que eles estão trabalhando a gente que acompanha de perto ali está vendo eles trabalharam em final de semana até tarde da noite então como eles iam sair em diligências desse caso a gente não conseguiu pegar o inquérito a gente sabe que ele foi preso ontem por volta de 10 horas da noite e a gente não tem mais informações pra trazer agora porque a gente acabou de sair da delegacia mas a gente não conseguiu pegar o inquérito porque estão sendo realizadas diligências então ele deve passar por uma audiência de custódia é isso doutora Letícia provavelmente sim tá porque a audiência de custódia depois que uma pessoa é presa ela precisa passar pela nossa lei pela audiência de custódia e o juiz vai determinar se aceita ali aquela cautelar pra que ele fique um determinado período preso para que as investigações possam correr da forma tranquila inclusive pra que ele não possa atrapalhar o curso da investigação sumir com provas colocar provas falsas porque infelizmente aquela que eu acho um absurdo no nosso país o réu pode mentir viu gente o réu pode mentir o quanto ele quiser e a polícia ela precisa ficar investigando então eu entendo que o réu não tem que fazer prova contra si mas cale-se como é nos Estados Unidos cale-se não fala nada então não quer criar prova contra si fica quieto e se você mentir isso é perjúrio você vai ter um aumento da pena lá na frente você não atrapalha o trabalho da polícia a gente não joga o dinheiro do nosso imposto na lata do lixo que fica lá o coitado do policial da policial tendo que ficar verificando e checando tudo o que o réu faz não é isso atrapalha atrapalha a perícia muito atrapalha a perícia atrapalha as investigações porque as linhas de investigação elas vão correndo em paralelo não é uma coisa simples de acontecer aqui a gente traz as histórias com começo nem fim normalmente então a gente pega aquela linha de investigação e vem destrinchando só que até chegar nessa história nesse quebra-cabeças montado com o quadro geral pronto muitas linhas foram exploradas muitas pessoas foram entrevistadas ouvidas e às vezes até presas no decorrer da investigação então por mais que atrapalhe que gaste o nosso dinheiro porque a gente que está financiando tudo isso a polícia consegue sim chegar nisso por mais que ocorram esses percalços essa questão do réu poder mentir que eu também acho um absurdo de atrapalhar as investigações isso existe isso realmente atrapalha mas a polícia consegue chegar no veredito sim com certeza e Pedro eu sei que seus pais devem estar destruídos mas conta um pouquinho deles ah queria muito poder abraçar seus pais meu querido era filha única Pedro sim somente eu e ela de filhos mas então deixa eu contar um pouquinho a princípios no dia que a gente ficou sabendo do acontecimento do fato nós ficamos assim destabilizados ficamos sem chão porque tiraram um pedaço da gente e eles falam que nunca esperariam de um dia fazer o enterro de uma filha e de tamanha crueldade que foi o fato mas a gente está com muita fé a gente acredita que tudo tem um propósito e o propósito de Deus é maior e o que nos está fazendo firme nesses momentos nos dando força é ter essa fé essa fé em Deus a gente falou que isso que aconteceu ela com certeza está lá com Deus Deus acolheu ela de braços abertos e nas primeiras semanas a gente ficou muito abalado muito chocado com tamanha crueldade com o crime mas assim o que nos confortou mais foi saber que a gente tem um Deus maior que está nos confortando dando essa essa bênção porque a gente imagina que se tudo tem uma história tudo tem um propósito para acontecer isso já estava escrito que era para acontecer e tal Deus acho que tocou em nós deu esse conforto essa calma porque a gente não ia saber lidar com esse desse momento mas meus pais agora estão mais coerentes com o caso ainda mais com as notícias que a turista está soltando que teve essa prisão e a gente está depositando o maior desejo assim saber as notícias que está querendo elucidar os fatos né mas a gente sofreu bastante foram várias noites sem dormir chegava em casa a gente chegava lá e olhava para o quarto dela assim tinha a impressão que ela ia chegar em casa do serviço para jantar com nós na mesa lá porque esse contato que a gente tinha era noturno né ela saia para trabalhar muito cedo então ela chegava já era seis horas aí a gente reunia todo mundo e comia junto aí a gente tem essa esperança sabe chega em casa e essa sensação dela chegar e estar presente com nós mas infelizmente essa esperança que nós temos não é verdadeira né a gente sabe o que aconteceu mas a gente tenta enganar a nossa mente em tudo isso é muito difícil Pedro né esses desligamentos né a gente sabe que nenhum de nós aqui é eterno né ninguém fica para a semente mas é o que você muito bem falou não é natural um pai e uma mãe enterrar um filho né isso não é natural isso é muito difícil né é destruidor principalmente nessas circunstâncias desta forma desta forma de novo covarde e cruel mas como você muito bem disse tem alguma a gente precisa acreditar que existe alguma coisa mais forte maior né é inclusive para a irmã de você para a sua irmã sabe porque é ela não merecia nada disso eu sei que quando essas coisas acontecem só resta a gente acreditar na polícia na justiça né e eu digo que não existe justiça no fundo porque a justiça não tem como trazer a sua irmã de volta mas a justiça ela vai punir esse agressor a justiça vai fazer um bom trabalho a justiça vai eu acredito né principalmente né concluir esse trabalho com a pena máxima porque é isso que ele merece ele merece eu gostaria até de fazer uma pergunta para a doutora Alessandra se o vasto conhecimento dela a experiência nos casos que ela tem se ela poderia nos informar com esse breve esse breve relato dos fatos aí que está acontecendo tudo se ela sabe nos informar que se teve a participação de mais algum terceiros autores no caso ou se teve só participação de um dois ou três ou mais autores porque eu acho que tamanha gracidade dos fatos ali com certeza teve a participação de um segundo autor olha não parece pelas informações preliminares que nós temos não há indicação de uma segunda pessoa e é comum infelizmente a gente vê essa barbárie toda essa violência toda produzida por uma única pessoa eu acho que uma das coisas que mais assusta é que uma monstruosidade dessas é feita por uma pessoa que nem se parece com um monstro ele frequentava sua casa ele tinha certa confiança da família né então sim tinha um monstro ali mas indetectável a hora que esse ódio todo que essa coisa toda veio à tona me parece que ele fez isso sozinho né foi um crime de ódio né não dá nem pra gente falar em crime passional isso não é paixão isso é ódio né é o que eu acho que é importante né eu acho que o trabalho policial vai conseguir trazer luz a isso é saber se ele premeditou de alguma forma esse crime não é da onde veio o cinto da onde veio o fio exatamente ele levou ele levou aquilo com ele ou foi algo que estava ali com ele por uma situação alheia a vontade de matar né então planejou porque me parece né pelo pouco que a gente tem de informação também e respeitando novamente o trabalho da doutora Amanda da delegada é que teve uma determinada organização nas coisas né inclusive ele comenta que tá aqui que ele tentou sair ela não deixou a gente não sabe em que condições a sua irmã estava dentro daquele local né se ela já estava amarrada não é se ela teria apanhado exatamente se ela já estava subjugada qual era o tipo de tortura que ela né já vinha sofrendo né porque com certeza a tortura psicológica desde que ela entrou dentro daquela casa e possivelmente desde que entrou dentro do carro o ponto que ele diz que ele chegou a mordê-la né é muito gente é exatamente eu não sei qual é o tamanho dele mas eu não acredito que ele seja um homem tão pequeno né ela é uma mulher de uma estatura média pelo que a gente vê nas fotos e sim nitidamente ela não é uma mulher que você que vai colocar né um homem em perigo né já começou tudo errado né quer dizer a mordida e ele olha que coisa interessante Pedro ele mesmo se entrega né porque ele pode ter dito que a mordida é uma coisa que aconteceu depois então assim mesmo num universo de mentiras a pessoa conta algumas verdades e ela e são essas verdades que vão colocando ela nessa situação complicada essa pessoa né então e um bom policial que a gente diz né eles tem tirocínio então ele vai pegando opa olha o que você me contou aqui 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 onde ele tá inventando a gente consegue perceber tudo isso e o legista que é o investigador da morte né esses médicos são maravilhosos ele consegue atestar qual é o tempo da mordida entendeu em relação ao tempo da esganadura ao tempo né dessa arrancada né ou desses cortes que ela sofreu no rosto se ela estava viva ou não se ela teve sofrimento ou não e tudo isso a doutora Letícia que tá aí do seu lado vai lhe explicar isso pode se tornar um agravante porque ela não tinha como se defender imagina uma pessoa amarrada não é ela não tinha direito à defesa não é que é assim no direito e a gente aprende muito aqui Pedro é o seguinte se eu te xingo você me xinga então a gente tem uma vamos dizer uma força igual agora se eu te dou um soco você me dá um tiro entendeu essa força é maior entende então a violência é muito maior a sua irmã vinha sofrendo violência já há algum tempo nesse período desse dia à noite ali com ele agora eu ouso a dizer que a sua irmã já vinha sofrendo violência há muito tempo há muito tempo desde o início da relação exatamente quando você descreve esses términos e voltas é muito comum a gente pegar uma vítima de violência que ela vai dizer só as coisas boas ela vai dizer vai descrever aquele love bombing que faz parte do ciclo abusivo que é aquela lua de mel quando termina a briga e eles fazem as pazes quanto mais grave a briga maiores as declarações de amores jantares e surpresas até noivados surpresa como o caso da Gabriela também que foi morta pelo noivo então muitas vezes a vítima se prende nisso nesses momentos que ela considera bons mas que na verdade são de manipulação e tem uma característica Pedro que é muito feminina sabe e você que é o irmão dela você tem o dever de honrá-la em relação até a outras mulheres a grande maioria das mulheres porque como nós temos a questão da maternidade é uma coisa muito forte mesmo aquelas mulheres que decidem que elas não vão ter filhos entendeu a maternidade está dentro de toda mulher ela acredita que ela vai mudar o agressor e esse e isso Pedro e eu falo isso para todas as pessoas porque eu aqui tenho a honra de aprender muito com todos eles todos os nossos amigos convidados especialistas principalmente os da área de psicologia nos ensinam o seguinte o agressor não muda ele não vai mudar ele vai te enrolar ele vai te manipular porque ele quer ter você ali por perto se ele tiver um transtorno como o transtorno borderline a gente não sabe se é o caso desse rapaz ou não que tem uma frase que é a seguinte eu te odeio mas não me deixa ele te odeia mas você tem que ficar ali com ele porque você entende é parte daquela loucura daquele transtorno dele então é difícil de lidar com essas pessoas que tem eu sei que tem várias que estão falando assim eu sou borderline não faço isso as pessoas ficam com raiva da gente tem muita pessoa que tem esse transtorno se trata e realmente são pessoas incríveis e maravilhosas mas aquelas que não se tratam são pessoas muito complicadas gente muito complicadas esse transtorno é muito complicado veja o caso da própria Amber Heard e do Johnny Depp que ganhou a mídia internacional olha o que ela fez na vida daquele homem então aqueles que se tratam como isso para qualquer doença mental ou qualquer transtorno faz o tratamento sabe que tem ele vai ser uma pessoa incrível está tudo certo agora aqueles que não tratam e assim vamos deixar claro que a gente não sabe se esse rapaz tem isso ou não mas digamos que se ele tiver isso ele vai fazer isso é o jogo da manipulação não quer que deixe e fica e aí leva o outro lado sabe a loucura a mulher acha que vai poder culpabilizar ajudar eu preciso de ajuda e só você pode me ajudar eu estou doente vem aqui me ajuda você é a única pessoa que pode me ajudar ela se sente responsável por aquele agressor e a mulher tem essa bondade ela vai e ela se torna um alvo fácil meu querido é muito triste mas assim ao mesmo tempo nós precisamos ter muita empatia com essas vítimas porque não é fácil para quem está nessa relação abusiva não é fácil entender que está numa relação abusiva o ciclo de violência ele é muito complicado porque se o abusador chegasse te batendo você falava opa meu amigo não né mas ele chega carinhoso ele chega incrível maravilhoso trata bem a família te compra presente ele sabe que você cortou o cabelo e não sei o que e aí só que aí começa ai mas essa sua família é chata aí já começa não vamos conviver menos nossa mas aquele seu amigo não gosto e começa a ver defeito essa roupa é muito curta então começa a ver então esse é o ciclo da violência ele vai começando pequenininho até que chega na explosão e uma mulher quando está num relacionamento abusivo se ela ousar deixar o abusador o abusador fala opa 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 não 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 você é minha propriedade como é que você vai me deixar aí ele fica transtornado e são todos esses casos que a gente trata aqui né no programa de homens que acabam não aceitando né o final dessa relação e chegam nesse vamos dizer né no ápice no ápice da tragédia que é a morte dessa mulher tô errada doutora? e ainda minimiza a violência né como ah eu não fui tão violento eu só xinguei ou eu só dei um soco eu só quebrei um osso eu só dei uma facada ou ah não mas quem começou foi ela quem quem teve a crise de ciúme foi ela começa a inverter a culpa como se algo nesse universo justificasse uma violência e não é assim que funciona né é um jogo psicológico muito perverso em que a vítima ela se vê presa numa teia e mesmo quando a vítima consegue perceber que ela tá naquela teia que ela tá num ciclo abusivo muitas vezes ela não consegue sair ela precisa de ajuda ela precisa às vezes de medidas protetivas tão importantes né que a gente tem agora pela nossa lei e mesmo assim mesmo com muitas medidas protetivas mesmo com toda a polícia mesmo com todos os B.O.s muitas vezes essas mulheres são mortas mas olha Pedro confie viu confie na polícia é eu particularmente gosto muito do trabalho da polícia a nossa polícia é muito empenhada sabe ela trabalha aí com o coração em vários casos não é fácil viu principalmente quando a polícia precisa lidar com o homicídio é muito difícil é muito triste porque é uma vida que se foi sabe de uma forma que não é natural né é inesperada e a gente precisa acreditar também na nossa justiça o Ministério Público tá aí ele vai dar todo o apoio pra vocês né eu tenho certeza que a doutora Letícia também fará aí um trabalho bastante importante na área como assistente de acusação vocês nomearam ela ela vai poder caminhar ajudar ela vai ser a voz da família também e é importante honrar a sua irmã viu honrem a sua irmã não deixem que ninguém 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 desonrem né desonrem a memória da sua irmã porque não é justo sabe infelizmente vocês vão passar por momentos difíceis né o agressor ele vai tentar descredibilizar a sua irmã ele vai se colocar numa posição de vítima é e isso tudo faz parte mantenham-se fortes vocês vão precisar aí de bastante resiliência e a gente não sabe como é que a gente encontra a força mas a gente encontra viu tem muitas pessoas boas no mundo vocês vão receber apoio de pessoas que vocês nem imaginam viu e é muito legal aceitem esse carinho aceitem esse apoio porque é muito importante sabe ajude seu pai ajude sua mãe sabe e é um momento que vocês precisam estar muito unidos muito unidos sabe e de novo honrando a memória da sua irmã você vai ajudar muitas outras vítimas sabe principalmente para que a gente possa explicar esse ciclo de violência para que a gente possa ajudar outras mulheres porque é muito triste eu queria agradecer muito vocês muito obrigada viu doutora Letícia Pedro Pedro todo meu carinho para você meus sabe meu profundo sabe sentimento por tudo que vocês estão passando aí que não é fácil nós que agradecemos a vocês pelo espaço de fala para dar maior visibilidade desse caso como você mesma disse esse caso foi um abridor de chaves um divisor de mares porque a gente vai conseguir ajudar muitas mulheres que estão passando por esses mesmos problemas e elas vão ter força e vão pegar firme com a gente e vão resolver esses casos eu tenho certeza e podem contar conosco viu o que vocês precisarem o que nós pudermos ajudar estamos de portas abertas porque eu sempre digo não existe nada mais importante para a gente do que as vítimas nada as vítimas são muito importantes e elas não serão caladas não serão caladas eu agradeço justamente esse espaço né para que não consigam calar essa família né e não consigam inverter os papéis igual muito bem dito pela senhora né que às vezes tem uma inversão de papéis e que isso não ocorra no caso da Vanderlei que era uma menina muito boa uma família muito boa muito amada muito querida na nossa cidade e que esse papel não se inverta né que ela tenha a sua honra a sua memória preservada pela menina boa que era trabalhadeira honesta com certeza meus queridos contem conosco e vamos honrar a memória da Vanderlei não é para que onde quer que ela esteja ela esteja em paz e que ela continue sendo uma luz de proteção na sua família pensem nela com esse sorriso com alegria entende honrem a Vanderlei ajude seu pai ajude sua mãe serão momentos muito difíceis agora ainda está naquela adrenalina das investigações mas depois vai isso tudo passa e fica aquelas saudades fica sempre aquele o porquê como será que ela seria né quais sobrinhos que eu não conheci não é as histórias que eu não vou mais poder dividir com ela por isso que eu sempre digo a gente tem que sempre abraçar as pessoas que estão perto da gente a gente nunca sabe o dia de amanhã mas fiquem em paz viu você também obrigado que isso e aí vou voltar aqui para a doutora Alessandra porque tem uma pergunta da Giovana Balbi ela fala o seguinte doutora se presencio que uma mulher está entrando em um ciclo de violência como ajudar a evitar que a situação escalone para um caso de feminicídio quais recursos estão disponíveis além do boletim de ocorrência por exemplo olha Giovana mais importante do que as medidas legais e protetivas é o que a gente está fazendo aqui é a educação é o esclarecimento é dar esse poder para as pessoas de identificarem os sinais de alerta antes que a pessoa esteja presa nessa teia então é muito importante a gente conversar sobre isso eu sei que tem muita gente falando sobre isso muita gente falando com informações muito boas e muito fidedignas mas eu ainda acho pouco né porque se por um lado a gente está tentando esclarecer o maior número de pessoas também tem muita gente do outro lado que está tentando descredibilizar as vítimas que está querendo dizer que violência isso é coisa de homem isso é coisa de homem mesmo homem é impulsivo homem é violento e isso não é verdade isso não pode ser aceito isso não pode ser normalizado na nossa sociedade um grito um tratamento de silêncio é um é um sinal de alerta e é um sinal de alerta poderoso né então eu acredito muito no diálogo eu acredito muito na educação acho que a melhor forma que a gente tem de mudar qualquer coisa que seja na sociedade é esclarecer é esclarecer com a verdade real dos fatos é trazer dados científicos dados fidedignos e é isso que a gente está fazendo aqui tá e eu tenho gente uma boa notícia para as pessoas que estão no estado de São Paulo eu espero eu não posso ainda contar completamente mas eu espero que essa boa notícia ela se replique nos outros estados e enfim que elas né possam estar em toda a nossa federação para as mulheres que têm a medida protetiva vocês não imaginam o que vocês vão receber e acho que é uma coisa que vocês vinham pedindo há muito tempo né então assim não vai ficar fácil mais para os agressores né de mulheres que possuem medida protetiva continuarem a desrespeção respeitar a medida protetiva eu acho que pela primeira vez e eu posso dizer isso porque eu estive hoje com o secretário de segurança de São Paulo o capitão de Ritch estive lá no gabinete dele e ele me contou em primeira mão eu prometi para ele que nós vamos fazer um programa para explicar isso então ele só me pediu um pouquinho mais de tempo uns diazinhos porque isso vai ser implementado e realmente é algo muito bom revolucionário sabe aquela angústia aquele medo que as mulheres tinham principalmente aquelas que tinham medida protetiva falava não tem medida protetiva mas o meu ex-companheiro ele não respeita a medida protetiva não não agora vai ficar ruim para eles vai ficar muito ruim então aguardem breve nós vamos trazer essas novidades e aí gente vocês puderam ouvir aí esse irmão tão novinho tão bonitinho tão querido ali é assim é inimaginável a dor dessas famílias é inimaginável e assim o que o que que resta é isso é esperar esse bom trabalho da polícia vamos aí aguardar o trabalho da doutora Amanda né que é a delegada do caso ali e eu tenho certeza que ela vai fazer um trabalho impecável impecável de investigação como a doutora Alessandra aqui falou muito bem aquela região tem ótimos peritos então assim eles vão ali né trazer um material né um conjunto de provas que será entregue ao Ministério Público né que vai fazer também o seu bom trabalho que será a denúncia né desse agressor e a gente espera né que a justiça o pronuncie e que leve ele a júri popular porque aí serão os nossos iguais que vão decidir o destino dessa pessoa criminosa eu aqui do meu lado espero que ele receba a pena máxima que a pena seja exemplar não é isso doutora Alessandra eu também espero né que ele responda por esse homicídio eu consigo ver até algumas qualificadoras aí né e só complementar a pergunta da Giovanna quando a gente se depara com uma pessoa que é uma vítima de violência ou ela está com algum problema muitas vezes essa pessoa não tem condições de ser levada a um psicólogo clínico a receber uma orientação porém as faculdades de psicologia tem as clínicas populares tá existem ONGs que oferecem o apoio psicológico para vítimas vítimas de crimes sexuais vítimas de violência doméstica e também nas universidades então eu acho que vale a pena ir atrás desse tipo de serviço que pode fazer muita diferença eu sei que são terapias breves mas às vezes seis, oito horas de terapia pode mudar a vida de uma pessoa sim e vale lembrar também a gente sempre fala aqui vou trazer de novo nós temos aí o Instituto para Vítima ele abrange o Brasil inteiro então é para a vítima que esteja em qualquer lugar do nosso país né nas grandes metrópoles no interior no litoral você que é vítima você precisa de ajuda psicológica ajuda jurídica entre em contato com o Instituto para Vítima inclusive o Instituto está trabalhando no estatuto da vítima que está sendo votado no nosso congresso então muitas coisas também vão mudar e vale a pena a gente lembrar aqui que o Instituto para Vítima a presidente dele é uma grande promotora de justiça aqui de São Paulo a doutora Celeste Leite que tem como foco principal cuidar da vítima né e ela nos ensina muito né quando um crime bárbaro como esse acontece não existe nada mais importante do que a vítima do que a família da vítima e nós precisamos todos unidos trabalhar para que esses crimes não aconteçam então eu acho eu acho que isso vale para amigos para a sociedade para o vizinho para a comunidade se você está vendo uma pessoa sofrendo né porque de novo é muito difícil às vezes para a vítima entender o sofrimento que ela está passando ajude essa pessoa não vire as costas e não é fácil viu gente no começo a própria vítima ela não quer se ver na posição de vítima ela acha que você está interferindo então as coisas precisam ser feitas com cuidado né conversas com ajuda a gente oferece naquele primeiro momento às vezes a própria vítima não vai aceitar mas depois sabe com o tempo ela vai entendendo o processo que ela está vivendo e ela vai sentir o seguinte essa ajuda é super importante eu sempre digo quando a gente ajuda alguém acho que a doutora Alessandra vai concordar comigo faz muito mais bem a gente do que ao outro ajuda para o outro ela é muito importante mas você também está se ajudando então quando a gente tem empatia com o outro a gente está fazendo algo muito bom para a gente mesmo então eu acho que essa é a mensagem a gente tem que transformar o círculo vicioso num círculo virtuoso né e é um trabalho diário se a gente achar ah vai acabar a violência não vai acabar os crimes vão acabar não vão acabar é uma questão da gente se achar poliana né que a gente está em Nárnia não é nada disso mas a gente pode mudar muitas coisas né e se a gente ajudar uma vítima já valeu super a pena se a gente conseguir ajudar mais do que uma então valeu mais a pena ainda então a gente pode também ser ali um objeto multiplicador não é porque você não sofre violência que você não pode ajudar uma pessoa que está sofrendo violência eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente isso vale para todos né a gente claro a gente está falando com as mulheres aqui porque as mulheres são as maiores vítimas mas os homens também os homens têm mães os homens têm irmãs têm amigas né às vezes até eles mesmos são vítimas de relações abusivas abuso patrimonial abuso financeiro e o ciclo é sempre o mesmo então eu acho que quanto mais a gente proliferar essa semente da educação essas informações fidedignas esse ajuda né a gente tem que proliferar esses institutos de ajuda de informação que é só assim que a gente consegue uma mudança ainda que pequena ela vale a pena sim vamos ajudar vou deixar aqui as redes sociais da doutora Alessandra quem quiser entrar em contato com ela e mais importante ela é uma grande professora os cursos dela são incríveis um monte de gente me pergunta aonde eu faço cursos na área de perícia criminal com a doutora Alessandra aí eu vou passar a bola para a doutora Alessandra posso contar a novidade? deve ainda não nós ainda não lançamos o lançamento vai ser amanhã mas no dia 2 de setembro em São Paulo eu vou dar um curso de tanatologia e necrópsia vai ser o dia inteiro olha a tanatologia toda aquela ciência que vai falar sobre morte causa técnica causa jurídica causa médica dá para discutir bastante coisa dá para a gente falar de legislação dá para a gente falar de perícia eu gosto muito de puxar entre o IML e o local fazer essas relações e me diga uma coisa o curso é presencial? vai ser presencial olha presencial vai ser presencial que legal então gente entre em contato olha aqui com a doutora Alessandra está aqui também tem o link do curso que é a Helix Cursos que é onde a doutora Alessandra é professora também que eu acho que isso é também uma outra coisa fantástica dos profissionais que trabalham ensinando outras pessoas então você que quer mais informações quer aprender mais ou já é da área quer poder se especializar em algo diferente dentro dessa área de perícia criminal não deixem de fazer os cursos da doutora Alessandra vai ficar aqui também as nossas redes sociais vocês já conhecem hoje eu não trouxe nenhum livro vou ser muito honesta com vocês a semana foi muito corrida a gente está correndo contra o tempo infelizmente são muitos crimes muitos casos e por incrível que pareça são casos muito grandes que vão chegando aí na nossa mão e a gente não consegue dizer não esse é o problema então ficam aí as nossas redes sociais na próxima semana no nosso ao vivo nós vamos trazer toda a história do crime que envolve a Maria da Penha inclusive é um caso muito importante porque foi o crime que essa mulher sofreu que deu origem a uma lei que é muito importante que é a lei Maria da Penha ela é perfeita não ela não é perfeita ela precisa de muitos ajustes de muitas adaptações mas ela é um marco muito importante para as mulheres ela é um divisor de águas principalmente em relação da violência contra mulheres violências domésticas então assim ela é muito muito importante a gente vai trazer toda essa história aí para vocês aí com o time de especialistas e vamos trazer muitas informações também de bastidores para vocês porque tem aí uns zooms zooms né tem umas pessoas se alvorando né contra a lei que é natural né quem não gosta da lei Maria da Penha doutora os agressores né eles não gostam quem se sente prejudicado por ela eles se sentem prejudicados eles são sempre vítimas né impressionante como agressor é vítima é impressionante eu sempre digo se você acha que você é vítima né que você sofreu algum dano ali um julgamento errado eu indico aqui o projeto inocência eles são incríveis se de fato o seu caso é de um erro judicial bate lá se eles te atenderem é porque tem coisa assim ali agora se você bater lá e eles não te atenderem é porque né querido não tem erro judicial né e é sempre assim o agressor ele ele diz que não que ele não errou ou a agressora né então mas a gente vai trazer a questão da Maria da Penha dessa mulher que infelizmente ficou paraplégica por conta dessa questão de violência né e de violência doméstica mas isso a gente vai falar na próxima quarta-feira então não deixem de estar conosco aqui na quarta-feira que vem porque é muito importante eu acho que não é só importante para mulheres não é importante para homens porque os homens que são decentes apoiam a lei Maria da Penha eles não querem ver as mulheres em sofrimento só quem quer ver mulher em sofrimento é agressor de mulher gente é isso estou errada? então é isso doutora Alessandra muito obrigada obrigada a vocês que nos acompanharam hoje um beijo enorme no coração de vocês e da nossa equipe e a gente se vê na quarta-feira que vem e aí e aí e aí Obrigado.